Fala, galera! Sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências. Aqui é o Alê. Galera, vamos dar uma olhada numa coisa aqui. Olha que interessante! O que cria os ventos na Terra Plana? Tempestades, tornados, furacões, todos esses fenômenos meteorológicos. Olha que interessante aqui, galera! Gradiente de pressão. Vocês já vão entender. A força de gradiente de pressão é a principal causa dos ventos. Surge como resultado da diferença de pressão atmosférica de uma região para a outra. O ar em regiões onde a pressão é mais alta flui para regiões onde a pressão é mais baixa. Gravem esta informação aqui. A intensidade desta força será maior quanto maior for a diferença de pressão atmosférica e menor a distância entre essas duas regiões. Uma parcela de ar situada em uma região de onde existe força de gradiente de pressão será acelerada e ganhará velocidade à medida que se aproxima da região de baixa pressão atmosférica. Por outro lado, se a parcela de ar estiver situada onde a força de gradiente de pressão não for tão intensa, não estiver atuando por longas distâncias, o vento também terá uma velocidade alta quando se aproximar da região de baixa pressão. Em meteorologia, é uma das variáveis de maior importância, não sendo possível a elaboração de uma previsão de tempo, porque estão pesquisando o modelo errado e desconhecendo a intensidade e o local da ação e o comportamento de um futuro imediato da força de gradiente de pressão. Em várias entidades meteorológicas, como ciclones, sistemas frontais, entre outros, estão intimamente ligados à força de gradiente de pressão. Então, galera, o que cria o gradiente de pressão? A gente sabe agora que o gradiente de pressão é o responsável por deslocar grandes quantidades, grandes massas de ar criando os ventos. Então, por exemplo, você tem no norte, no círculo ártico, uma pressão atmosférica muito alta, automaticamente essa grande pressão atmosférica vai empurrar os ventos para o lugar onde a pressão atmosférica for baixa, criando ventos aqui no sul. Mas o que cria essa pressão atmosférica? Galera, para vocês entenderem, vocês vão ter que assistir esse vídeo aqui da irmã geocêntrica. Assim, ela mandou muito bem aqui. Basicamente, ela resolveu o problema dos fenômenos de ventos, ciclones, tempestades na Terra plana. Ela resolveu o problema do gradiente de pressão. Eu vou deixar vocês na curiosidade, galera. É uma teoria dela, mas assim, agora sim, para mim, eu já estou confortável com esse conhecimento que ela passou. Beleza? Para mim já está ótimo. Sim, vamos continuar pesquisando. Mas até que não apareça uma explicação melhor, eu fico com a dela. Tá bom, galera? Então vocês vão entender assim, ela explicou de uma maneira muito legal aqui. Ela, olha, para mim ela matou a charada aí. Beleza, pessoal? Então assistam aqui, ó. Mostrar uma parte aqui, ó. Ela mostrando aqui o gradiente de pressão. Beleza, galera? Canal geocêntrica, vou deixar aí na descrição para vocês. Certo, pessoal? Estamos juntos e vamos continuar pesquisando. Valeu, pessoal!